Meu nome é Igor Muniz e eu vou apresentar um trabalho que ele é orientado pelo professor Vinícius Santos da Silva que ele é intitulado Obtenção de material heterogenizado à base de manganês porferina para emprego em catalise biomimétrica. As porferinas são compostos cíclicos e aromáticos que obedece a regra de Huykel que tem como estrutura genérica esse macrociclo aqui. E nos últimos anos as porferinas têm sido extensivamente utilizadas como catalisadores biomimétricos do citocomus P450 que corresponde a uma classe de enzimas que tem importantes papéis no organismo dos seres vivos como degradação de xenobióticos, ativação e desativação de fármacos, síntese de hormônios e esteroides, entre outros. Como a comunidade científica tem obtido várias espécies de catalisadores porferínicos se fez a necessidade de classificá-los. onde eles são classificados em porferinas de primeira, segunda e terceira geração de acordo com as alterações que são feitas nas periferias dos macrociclos porferínicos. Como aqui a gente vê a inserção de um grupo fenila caracterizando a porferina de primeira geração a segunda geração tem a adição de grupos nas posições orto, meta e para desse grupo fenila e para as porferinas de terceira geração a gente tem a inserção de grupos nas posições beta do macrociclo porferínico. sendo assim, para quem trabalha com catalise utilizando porferinas, a gente se depara com alguns desafios que é a reutilização do catalisador, a solubilidade do catalisador no meio de reação e também buscar evitar a inativação do catalisador pela formação de espécies mioxo que é a espécie que tem ligantes em ponte e também evitar a degradação oxidativa. Com isso, o objetivo desse trabalho é a imobilização de manganês porferinas contendo grupos amino em sílica geofuncionalizada para assim buscar a heterogenização desse catalisador. A porferina utilizada é cloreto de aminofenil trifenil porferinato manganês e também utilizar a de aminofenil porferinato manganês já imobilizado em sílica e em algumas reações de oxidação. A metodologia para a obtenção do complexo porferínico da aminofenil se dá pelo método cloroformometanol em refluxos por cerca de 15 horas e a purificação dessa reação foi realizada em coluna cromatográfica e observou-se rendimentos de cerca de 90%. Depois da obtenção do complexo, a gente parte para a imobilização do complexo na sílica onde a gente solubiliza as duas espécies em diplorometano juntamente com algumas gotas de trietiamina. A trietiamina nessa reação desempenha um papel importante que é a neutralização desse ácido clorídrico porque em meio ácido gera a inativação do catalisador porque acontece a desmetalação do mesmo. Então, é um papel importante que a trietiamina tem nessa reação. Depois da obtenção do catalisador, a gente passa para as reações de oxidação com as plantas de clusia e cisal onde a gente separou dois vials um contendo o catalisador oxidante e o substrato e o vial 2 contendo só o oxidante e o substrato para a gente poder comparar os resultados e ver se é o papel, se a presença do catalisador de fato interfere nas reações. E assim a gente usou a diferença que a gente usou a proporção de 1 para 35 para o pacluse e 1 para 30 para o cisal em quantidade de matéria. A caracterização da obtenção do complexo foi feita com espectroscopia de UV-Vis onde a gente pode observar o deslocamento blato-crômico da banda SORÉ a diminuição das bandas Q devido ao aumento de simetria da espécie metalada e o surgimento da banda de transferência de carga do metal para o ligante que prova que de fato aconteceu a metalação do composto. Depois disso, a gente fez as cromatografias em câmara delgada para acompanhar as reações de catálise e aqui antes e depois a gente vê que não teve diferença o que demonstra que as reações não apresentaram resultados satisfatórios. No entanto, apesar disso, a gente teve um complexo porferínico com alto rendimento, cerca de 90% e também, além de não ter sido tão resultados satisfatórios para as reações com substrato de Clus e cisal a gente não observou a lixiviação do complexo porferínico depois da lavagem o que mostra que o mesmo pode ser reutilizado futuramente. e também a gente observa um grande potencial catalítico para as espécies aminofenil já que ela tem um coramento diferente da de amino. Aqui fica os meus agradecimentos e obrigado. e aí e aí